Foi encaminhado ao IML em januária o corpo do motociclista de 31 anos que morreu após colisão frontal com um carro na MGC 135 entre Itacanambi e São João das Missões. Segundo o SAMU, a vítima teve múltiplas fraturas e traumatismo crânioencefálico grave e faleceu no local. O motorista do carro não ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária também foi empenhada para a ocorrência.